Bom, meu nome é Eduardo, eu trabalho com especialista de Web Analytics no Google e já trabalho com Web Analytics já há mais de quatro anos. Primeiro eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu ontem, que achei engraçada. Hoje é meu aniversário. Eu estava ontem em casa e meu pai estava lá porque era meu aniversário. E foi um momento muito memorável, ele estava sentado na minha frente e ele estava fumando um cigarro e ele perguntou para mim assim, filho, qual é o tema da sua palestra amanhã? Aí eu falei, aí eu parei, olhei para ele e falei, funismo multicanal e modelos de atribuição para e-commerce. Aí ele deu uma fumada no cigarro, ficou olhando com uma cara meio contemplativa, até que ele perguntou, o que é isso? Aí eu levei um tempo para explicar para ele. Ele é muito inteligente, mas ele não sabe nada de marketing digital. Então eu tive que explicar desde o início. E no final ele entendeu, fez sentido, a gente conversou um pouco sobre isso, foi bem legal. Então o objetivo hoje é esse, o objetivo hoje é transformar isso de buzzwords, porque na hora que eu falei eu até me senti meio bobo, porque na verdade é um bando de buzzwords jogadas juntas e pouca gente hoje sabe o que é e muito menos a gente sabe como aplicar isso realmente no seu negócio. Então esse é o meu objetivo hoje. Bom, vamos falar de e-commerce, um pouco mais high level, um pouco mais de como funciona. O que é o funil de marketing? O funil de marketing é tudo, é como se fosse a vida do seu cliente até o momento da conversão. Então o seu cliente não entra no seu site e compra simplesmente. Tem uma história, tem uma história por trás disso. Você tem um primeiro momento onde você interage com o site ou a marca, você volta ao site algumas vezes, existe um processo de pesquisa hoje, e até realmente você chegar e converter, e fazer a compra. O tempo que vai demorar da primeira vez que você interagiu com o site, com a marca, até o momento que você realmente fez a conversão, ele varia drasticamente, pode ser, isso pode acontecer tudo no mesmo dia, pode acontecer ao longo de meses. O próprio tempo entre cada interação que você faz também varia muito, de horas até dias, semanas. Além disso, cada tipo de interação é diferente, cada tipo de interação tem uma natureza diferente. Você pode ver uma impressão de hit media, clicar em um banner, cair em uma landing page diferente, e como é aquela landing page, isso vai afetar aquela conversão, lá que pode acontecer lá na frente, ou outras vezes, vou falar de lifetime value aqui já. O tipo de engajamento que você tem dentro do site, você vê um vídeo, você completa um form, você gera micro conversões, até realmente você chegar à conversão final. E você tem fatores externos ao site que também vão afetar. Você tem a campanha que você faz na TV, a campanha que você faz no impresso, você lança um produto, o momento onde você lança o produto, como você lança aquele produto, uma mudança que você faz no... Isso tudo afeta realmente todo esse funil de marketing. E você tem fatores que você não controla. Você tem fatores como a sazonalidade, você tem fatores como a sua marca, que você controla de certa forma, ou talvez tenha uma impressão de que você controla. Você tem os seus competidores, o que eles fazem, os diferentes dispositivos que os seus usuários interagem com aquilo. Então, na verdade, isso é uma visão... Nossa, está... Não está formatado direito. Bom, isso é uma visão simplificada do que é o seu funil de marketing. E uma palavra para descrever isso é caos. Não caos no sentido ruim da palavra, no caos no sentido realmente científico da palavra. Porque o que é o caos? O caos é uma infinidade de variáveis que você tem um controle parcial ou nenhum sobre elas, e elas vão gerar um resultado. É a borboleta batendo asa que vai gerar o furacão. E você não mede as borboletas para saber se vai ter uma tempestade ou não. Você mede as grandes mudanças e dinâmicas de ar e das massas de ar que acontecem. Mas você sabe que existem fatores muito menores que contribuem para aquilo. Então, da mesma forma, você não mede... Você não consegue medir tudo o que acontece. Você só mede um pedaço e você tem que chegar naquele mesmo resultado. Então, o que isso causa hoje é que você tem diferentes silos. Diferentes silos, onde cada silo visualiza uma coisa diferente. Você tem a busca, o display, o parceiro, e cada silo gera um resultado. Então, você teve um resultado de busca. A busca gerou tanto de receita. O display gerou tanto de receita. Os parceiros geraram tanto de receita. Mas você não consegue ver o todo, o real, como cada um interage com o outro para gerar o mesmo resultado. Então, não é de se espantar que, por causa disso, os anunciantes migraram para um sistema muito mais simples de você medir isso. Você mede como último clique. Hoje, quase todas as ferramentas de web analítica elas medem assim. Então, você, por exemplo, você dispara uma campanha de e-mail. Aquela campanha de e-mail, alguém entra no site e compra o seu produto por R$ 100. E aí você fala que aquela campanha de e-mail gerou R$ 100 de retorno. Você atribui aquele valor à campanha de e-mail. Mas você não olha para o que aconteceu antes. Hoje você não faz isso. Você simplesmente fala que o cara entrou pelo e-mail e comprou. Então, o e-mail gerou R$ 100. O que não é verdade. Ele tem uma história. Antes ele pode ter sido impactado por uma campanha de social, depois foi captado por uma campanha de display, foi impactado por uma campanha de busca, veio por busca orgânica, e até no final, realmente, ele comprou o produto. Então, você vê que ele estava estudando aquele produto já há um tempo. Talvez a campanha de e-mail veio com uma promoção, alguma coisa, que realmente despertou a venda. Mas o que acontece é quanto cada um desses pontos influenciou a venda? Quanto cada um desses pontos assistiu a venda? E se você tivesse que dividir esses R$ 100 que você gastou, que você ganhou naquela venda, entre todos esses pontos, como você dividiria? Você daria a mesma coisa para todo mundo? Então, no caso de uma venda de R$ 100, você falaria que cada vez que o meu usuário interagiu, cada vez que ele veio uma visita, aquela fonte de tráfego que gerou aquela visita tem um valor, e é o mesmo valor. Isso é uma maneira de você atribuir o valor. Outra maneira de você atribuir é você falar que a interação inicial, que foi onde ele talvez descobriu a minha marca, ou descobriu o meu site, ou descobriu o produto, ou resolveu o que ele queria comprar, ela tem um valor muito alto. Mas a final, que foi um estopim, também teve um valor muito alto. E você pode dividir e falar que cada uma teve R$ 50, e as do meio não valeram nada. Isso é uma outra forma de mostrar. Então, existem várias formas de você modelar como você vai fazer isso. Não tem uma forma certa, não tem uma forma errada, e você não tem que escolher uma forma para você. Você tem várias formas, e você pode olhar para todas elas e entender como cada canal se comporta com uma forma diferente. Então, por exemplo, no caso do Google Analytics, a gente criou alguns baselines, alguns padrões de formas que você pode fazer a atribuição dessa conversão. Então, o primeiro padrão é a primeira interação, você dá todo o valor da conversão, você atribui a primeira interação. você tem a última interação, que, na verdade, é o padrão da maioria das ferramentas hoje, ela entende que a visita que você realmente fez a compra é a visita que você gerou aquele valor, então, você atribui a última interação, existe esse modelo. Existe outro modelo linear que eu mostrei antes, que é onde você atribui para cada ponto o mesmo valor. Existe o valor de desvalorização temporal, onde você fala que você cria um tempo que, por padrão, são sete dias, e você fala que, se a conversão aconteceu hoje, todas as conversões a sete dias, por exemplo, elas valeram 50% do que hoje valeu. E assim sucessivamente. Então, daqui para trás, com base nos dias, cada vez ela vale menos e menos e menos. Ou seja, você está dizendo que quanto mais próximo realmente da conversão, mais valeu aquela interação, mais contribuiu, mais assistiu a sua conversão final. E esses são modelos de baseline. O que isso quer dizer? Eles são modelos que já estão lá por padrão e você pode customizar cada um deles. Então, por exemplo, você pode falar que você vai usar o modelo de desvalorização temporal, mas você vai entender que a cada cinco dias esse valor cai pela metade. Ou você vai usar o modelo de linear e você vai falar que mais se é uma conversão que veio por uma palavra paga de branding, então ela tem um valor maior porque o branding influencia mais no meu produto. Você pode criar modelos de atribuição baseados nas mais diferentes dimensões do Google Analytics. Com base em posição também, que eu já mostrei, que você pode dar para a primeira e para a última e para as intermediárias você pode dar alguma ou nenhuma atribuição. Então, como é que você compara esses modelos? Então, eu trouxe um exemplo para a gente ver. Aqui eu tenho três modelos, eu tenho vários canais aqui, então eu tenho direto, orgânico, conseguem ler? Acho que não, né? Direto, orgânico, palavras pagas, palavras de branding, sites de referência, palavras orgânicas, outros, redes sociais, e-mail e display. Então, a primeira coisa que você pode fazer é você pode separar o seu tráfego em canais. E você tem os canais básicos e você pode criar canais customizados. Então, isso aqui já é um grupo de canais customizados, porque no básico você não tem essa distinção entre busca paga busca genérica e busca de branding, você só tem busca paga e busca orgânica. Então, aqui já foi feita uma separação para criar um canal só de busca com a marca, busca de branding, e uma busca genérica. E aí você consegue escolher, comparar, até três modelos de atribuição diferentes. E aqui a gente tem três modelos, o primeiro modelo de last interaction, que é o modelo mais comum que você vai ver no resto do Google Analytics e em outras ferramentas. Você tem o modelo upper funnel, o modelo upper funnel ele vai olhar, ele vai tentar olhar para a primeira e para a última conversão, olhando até para 30 dias atrás, desculpa, para a primeira e última interação, olhando até 30 dias atrás. E a gente tem um outro modelo de lower funnel, que eu só vou olhar para os últimos cinco dias. Quais foram todas as interações nos últimos cinco dias, e vou usar o modelo de decaimento com o tempo, então a última interação vai valer mais, a penúltima vai valer um pouco menos, a penúltima vai valer um pouco menos, olhando até cinco dias atrás. Então, são três modelos que eu criei da minha cabeça, depois eu vou falar um pouco como você pode criar modelos, e aí eu consigo aplicar os três ao mesmo tempo e comparar. E é aqui que você consegue realmente ver o que é interessante em modelo de atribuição. Por exemplo, na minha campanha de display, eu vou olhar que o valor das minhas visitas de display em last interaction, nesse caso, foi oito mil reais. Isso seria o que você veria por padrão. Mas você vai notar que se você comparar com o upper funnel, que dá um valor para a última, mas também para a primeira interação, essa campanha de display já teve um valor de 21, quase 22 mil reais. Foi um aumento de 162% do que eu veria normalmente. E o lower funnel teve um valor de nove mil reais. Ou seja, olhando só o último, oito mil, olhando o último, mas também dando um pouco de ênfase para os penúltimos, quase dez, e olhando o primeiro e o último, vinte e um, vinte e dois. Então você consegue ver que o display ele converteu só oito, mas ele assistiu a muitas outras conversões de alguma forma. E você consegue ver claramente que onde ele é mais efetivo é no início, é nas primeiras interações. É quando você descobre a marca, quando você descobre o produto. E isso foi nesse exemplo. Não quer dizer que no seu exemplo vai ser a mesma coisa. E não quer dizer que você precisa usar esses modelos. Você pode criar os modelos que você quiser e comparar. E você não gostou, você vai lá e troca o modelo. Cria outro modelo, e outro modelo, e outro modelo. Até você conseguir ver aonde que aquele canal é mais efetivo no seu funil de marketing. Outro exemplo aqui é a busca genérica. A busca genérica, ela tem uma efetividade grande no Last Interaction. mas ela também tem uma efetividade muito grande no Upper Funnel e no Lower Funnel. Eu não sei se eu esperaria tanto assim isso. Às vezes é uma coisa, esse aqui é um arquivo que eu achei uma coisa que para mim foi inesperada. Eu achei que o Generic Search valeria mais a pena no final da conversão. Já é quando o cara realmente está querendo comprar, o cara está procurando direto para aquela marca, não está sendo influenciado por nenhuma campanha específica. O cara é por badge de badge do primeiro e do último e dos últimos cinco dias? Bom, o Upper Funnel ele vai medir, ele vai dar a mesma, vai olhar para os últimos 30 dias para trás. E ele vai dar a mesma atribuição para a primeira e para a última. Vamos dizer que ele vai dar 30% para cada um. E os outros 30% ele vai distribuir entre todas as interações no meio. Por exemplo, você especifica o peso, você especifica o quanto você vai olhar para trás, você especifica se você vai ter algum caso em especial, por exemplo, alguma palavra vai ter um valor maior ou menor, se ela aparecer em algum momento no meio. E nesse daqui é um decaimento que você especifica qual é a distância para ele cair até a metade. Então, por exemplo, eu estou olhando para cinco dias, eu posso falar que a cada dois dias ele cai pela metade. Então, no primeiro dia, vamos dizer, vai valer 50, no terceiro dia vai valer 25, caiu pela metade. Mas isso é só um exemplo, você pode criar da maneira que você quiser. Se você olhar o branded, nesse caso, você vai ver que o branded, ele foi bem efetivo em todos os momentos. Isso é interessante você ver também. Às vezes, uma coisa, ela é efetiva em todos os momentos, ou seja, é bom você não parar com aquela campanha nunca. Social media social networks está escrito ali, foi também efetiva em todos os momentos. Um pouquinho mais efetiva aqui no lower funnel, mais perto da conversão realmente. O que a gente pode tirar disso, por exemplo? De repente, se eu vou lançar um produto novo e eu quero lançar esse produto para o Natal. Só de olhar por isso, eu posso talvez planejar como eu vou e quando eu vou começar a ser todas as minhas campanhas. Se o display é mais efetivo para mim no upper funnel, eu vou querer lançar essa campanha dois, três meses antes do Natal. Um, dois, três meses antes do Natal. Entre outubro, novembro, eu vou querer lançar essa campanha, porque ela vai gerar a awareness do cliente para o meu produto, o meu produto novo que eu vou lançar no Natal, ou que eu já lancei e estou querendo vender no Natal. E quando chegar mais perto do Natal, eu vou tentar trabalhar uma campanha que seja mais alguma coisa que tenha uma efetividade maior no lower funnel. Da mesma forma que você trabalha com canais, você também pode trabalhar direto com as dimensões do Google Analytics de Traffic Sources. Nesse caso, estou olhando para Search Medium. Então, eu estou vendo Facebook, Pinterest e... e Alpi. e eu consigo ver para cada rede social como que ela interage com cada tipo de modelo de atribuição. Ou seja, em qual momento do processo de compra o meu cliente interage com cada rede. E é interessante ver que o Pinterest ele é uma rede mais decisiva do que o Facebook. Enquanto o Facebook ele tem... Claro, é uma rede muito maior, ele tem um valor muito maior em todos os momentos de compra. Mas o Pinterest ele tem um foco maior no momento da última... no momento de Last Interaction. Você vê que no Upper Funnel ele tem um valor bem baixo. E no Lower Funnel tem um valor mais alto. Mas no Last Interaction ele tem o maior. Ou seja, ele é uma rede bem... onde as pessoas compram um pouco por compulsão, talvez, ou... realmente, talvez são produtos mais baratos. Vários fatores de fora que você vai ter que olhar que talvez não estejam aqui e que são relativos ao seu trabalho. Mas, nesse caso específico, o Pinterest ele é muito interessante no Last Interaction. Ou seja, talvez eu queira lançar uma campanha de Pinterest três, quatro dias antes do Natal naquele momento que eu estou limpando meu estoque já. Que é o momento que eu sei que vai gerar uma compra mais impulsiva. E como que você chega a medir, como que você vai montar esse seu modelo de atribuição? Então, você tem cinco passos básicos. O primeiro é você tem que recolher os dados. Você tem que ter certeza que você está medindo suas campanhas de uma maneira que você está mandando os dados corretos. Se você está fazendo campanha em redes sociais, tenha certeza que você está guiando aquelas URLs. Para que quando o usuário chegar no seu site, você saiba que ele veio de uma rede social. Se você está usando o AdWords, você tem que linkar a sua conta do AdWords com a conta do Analytics, para você poder ter essa visão de quando o usuário vem de AdWords e por qual palavra ele comprou e qual palavra ele procurou e todas aquelas métricas e dimensões de AdWords. Se você está fazendo uma campanha de display, você tem que taguear. Se você não taguear corretamente, você vai ver todo mundo como direto, todo mundo como referal, todo mundo como search, e você não vai conseguir separar os seus usuários em canais para poder analisar especificamente. Então, o primeiro passo é você ter certeza que você está tecnicamente adequado para medir todos os tipos de canais diferentes. O segundo passo é você entender o seu funil de marketing. Então, o que influencia na sua compra? E aqui, o funil de marketing é aquele funil de marketing que eu mostrei no início, que é o funil de marketing completo. Que tipos de interação existem? Que naturezas de interação existem? Onde eu faço campanhas? O que eu posso melhorar dentro do site em termos de diferentes landing pages, para também, de repente, fazer uma análise de separar canais por landing page. Os usuários que caíram nessa landing page são um canal, os usuários que caíram nessa outra landing page são outro canal. Você pode fazer análises de não qual landing page converteu mais, mas qual landing page assistiu mais a conversões no longo prazo. Tanto fatores dentro do site, fatores fora do site, que não dá para medir, mas você tem que ter na cabeça na hora que você está lendo um relatório daquele, que você está comparando um traffic source com outro, e você está vendo um valor maior, e você tem que saber o porquê daquilo, você tem que entender o seu funil de marketing. Isso é essencial. Você tem que começar a formar hipóteses. E se eu tentar um modelo de atribuição onde eu dou muito mais relevância para uma palavra de branding? Ou, e se eu dou maior relevância para um usuário novo? Se o usuário é novo no meu site, é a primeira vez que ele entrou no meu site? Ou, e se eu dou relevância para usuários que usam um browser específico, eles são de uma cidade específica? Você pode fazer tudo isso. Então, você começa a formar essas hipóteses de modelos de atribuição diferente, ou maneiras de você agregar o seu público em canais diferentes. Depois você vai aplicar esses modelos e vai começar a comparar. Da mesma maneira que eu estava comparando os modelos aqui de traffic sources e modelos de agrupamento de canais. E você vai começar a ver onde que você vê uma mudança mais brusca de um canal em comparação com o outro. Ou onde você vê uma coisa que talvez você não esperava. E aí, a partir daí, você vai começar realmente a aplicar aquilo na sua próxima campanha. Isso é uma coisa que em Analytics parece meio óbvio, mas não é. É muito comum você ver o usuário que ele tem a ferramenta de Web Analytics, às vezes ele paga pela ferramenta de Web Analytics, ele tem gente fazendo análise para ele, mas ele não faz o último passo que é pegar aquela análise e transformar em alguma coisa que muda. Mudar alguma coisa. Ah, a análise mostrou que campanha de branding é muito efetiva no primeiro passo. Legal. Mas e aí? Então, vamos fazer uma campanha de branding antes de a gente lançar o produto. Entendeu? E realmente pegar e aplicar isso no marketing. Enquanto você tiver dados e você não estiver aplicando aquilo, você está simplesmente tirando uma curiosidade sua e você não está gerando nenhum valor para a empresa. E os dados nunca vão mudar sozinhos. Vocês têm que mudar os seus próprios dados. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.